Encerrada a ordem do dia, passamos ao horário destinado ao grande expediente. Temos vereadores inscritos no grande expediente, temos 10 minutos. Vereadora Maria Letícia com a palavra. Bom dia, bom dia pessoal. Que dia, que dia. Bom, vamos lá. Já peço que apresentem aqui, cumprimento meus colegas vereadores e vereadoras, cumprimento meus colegas servidores e servidoras, cumprimento quem nos acompanha na rede, quem está presente aqui. Vamos falar sobre saúde? Pode apresentar. A saúde de Curitiba em número, só para vocês entenderem, e já cito as fontes, relatório da Secretaria Municipal de Saúde, 2023, 2022, 2021, destaques da FEAS, 2023. Estas foram as fontes de consulta que utilizei. Pode passar aqui o próximo. Como é que passa esse negócio aqui? Seis? Foi. Volta um. Rodrigo, querido, deixa eu só ler o que está escrito ali. Olha lá. Eu trouxe a semana passada, eu falei sobre a questão das mortes. Quem trabalha em urgência e emergência, como eu que sou médica, sabe que morrem pessoas em urgência e emergência. Só que em Curitiba está morrendo gente na sala de espera. Aí a coisa muda muito de aspecto, no sentido de por que morrem as pessoas desassistidas, na sala, aguardando atendimento. Eu trouxe aqui algumas publicações, por exemplo, o Bem Paraná, publicou recentemente, 8 de abril de 2024. Casos de morte, idosa, espera 7 horas de internamento ali no Cajuru, morre também aguardando a transferência. A gente sabe que morre também, outros casos aconteceram de morte também no Boa Vista. Infelizmente o Boa Vista, por ser uma grande UPA, ter um grande número de atendimentos, ela tem frequentemente apresentado esse problema com óbitos. Nós temos outras denúncias que têm aparecido na rádio, na TV, nos jornais. e, sem falar, nas filas de espera. Nós enfrentamos um período agora de insuficiência respiratória, que são crises previsíveis durante todos os anos. Quem trabalha com saúde sabe disso, que nessa fase do ano nós teremos infecção respiratória de repetição, teremos gripe, teremos, enfim, uma série de coisas além do próprio Covid. O que se esquece aqui no debate é que nós não estamos falando mais de pandemia. Nós estamos falando de sindemia. Se a Secretaria Municipal de Saúde precisar, eu oriento a respeito do que se trata, mas para os senhores que não são médicos, eu oriento aqui agora. A sindemia é uma conjunção, uma sinergia de vários tipos de doenças que juntas, quando acontecem, produzem mais dano para o cidadão do que elas individualmente ocorrendo no mesmo período. O que acontece? Morte em consequência disso. E o que acontece? Quem é atingido por isso são as pessoas que vivem em condição de vulnerabilidade. Pensem aguardar seis horas por atendimento numa OPA, seja qual for a OPA. Eu trouxe alguns números para vocês entenderem como é que a coisa funciona. Eu trouxe os números para vocês verem o investimento da gestão na saúde. Número de funcionários. Aqui considerando a Fundação, a FEAS e o município. Em 2022, eram 9.974 servidores. Em 2023, cresce 3% para 10.063. Até aí, ok, cresceu 3%. Só que o número de atendimentos nos mesmos relatórios consta. Em 2022, incluindo hospitais, emergência e assistência básica. Em 2022, foram 39.685. Em 2023, 58 mil. Milhões, desculpe. Cresceu o número de atendimentos, 47%. E o número de funcionários, 3%. Seguimos aqui neste raciocínio. Investimento em saúde. Nós sabemos a LOA. A LOA 2024, 2,8 bilhões de reais para a saúde. Em 2022, 2,6 bilhões. Em 2023, 6,6 bilhões. Cresceu 254. Se eu tenho recurso, o que acontece? Onde é que está errando a conta aqui? Eu tenho recurso, mas eu não tenho o pessoal contratado, eu não tenho correção das equipes. Resultado, as pessoas estão morrendo. A estrutura física, da mesma forma. Se eu tenho um crescimento de 254% de investimentos na saúde, a estrutura física, que inclui aqui hospitais, farmácias, laboratórios, UPAs, unidades de base, etc., cresce 0,5% para o atendimento. A matemática aqui não precisa ser muito conhecedor de cálculo matemático. Dá para ver com clareza que eu tenho recurso, que eu tenho um número de atendimentos aumentado, que a minha equipe não cresce e que a minha estrutura física praticamente não cresce também. Tem alguma coisa errada aí? Alguém vai me convencer que isso aqui não é um erro de gestão? A gestão está errando na saúde e por conta disso as pessoas estão morrendo desassistidas. Desassistidas. Todos nós aqui recebemos demanda de saúde ou não? Só eu? Claro que não. Todos os senhores. Todos os dias no gabinete dos senhores, os senhores recebem denúncias e queixas. Vamos retomar aqui um assunto que eu comecei em 2022. Eu tentei fazer uma CPI em 2022 da aplicação dos recursos da FEAS. Na época, o contrato era o 628 e crescia em tese vertiginosamente. Começou com uma aplicação, um investimento de R$ 84 milhões. Passam seus meses, isto, senhoras, em fevereiro de 2020, e passam seus meses e chegamos aqui em 2022 com um total de R$ 436 milhões para a FEAS. E o que mudou? Nada mudou. Pior que isso, eu fiz uma representação no Tribunal de Contas em 2023 tratando exatamente disso. É preciso que alguém explique onde é que está o indo o dinheiro. Por que as pessoas morrem? Fiz uma representação no Tribunal de Contas e isso está caminhando lá. E eu espero que isso avance, porque nós estamos falando de pessoas, de atendimento, de saúde. Não é possível. Como é que vai o nosso asfalto na cidade? Vai bem. Como é que vai o binário? Vai bem também. Como é que vai a saúde? Muito mal. Muito mal. O indivíduo precisa, sabe de quê? De saúde? Respeito à saúde. Houve uma nova, um novo termo aditivo em 2020 agora, que foi assinado em fevereiro de 2024 e que mantém, portanto, os aditivos e os recursos para a FEAS atender. O que acontece, gente? Se nós temos recursos, por que não cresce a estrutura básica? Por que não aumenta a equipe? Se nós sabemos previamente que vai haver, com certeza, crises de saúde nesse período? E por que o concurso público, que nós sabemos que aconteceu, não chama ninguém para trabalhar? Então, eu fiz um levantamento, já tentando colaborar com a gestão pública, fiz um levantamento sobre o plano de governo do prefeito Rafael Greca, de 2021 a 2022. Sugiro que leiam. Existe uma página lá, uma página, de todo o projeto do prefeito, que trata da questão da saúde. Aí eu pensei, ele cumpriu, vamos lá. Primeiro ponto, promete o prefeito, no seu plano de governo, elaborar plano de aplicação de acesso aos usuários, considerando áreas vulneráveis e crescimento populacional. Alguém viu isso acontecer? Eu afirmo que não. Não houve. Ponto dois, atender imediatamente com consulta presencial pacientes diabéticos hipertensos. Não houve também. Quem morre recentemente na UPA Boa Vista é uma mulher hipertensa. Quem morre recentemente na Tatuquara é uma criança pequena, que desassistida, morre por falta de transporte. Vamos seguir os pontos, então, que o prefeito abordou. Implantar centros de atenção ao paciente crônico, que necessita de cuidados, curativos, sonhos, catélicos, etc. Alguém viu esse centro de atendimento? Eu não. Se alguém viu, me conta, me ajuda, porque não existe, não foi realizado. Plano de governo até agora é insatisfatório, porque não foi realizado. Ponto quatro, estabelecer a integração do sistema de prontuário do E-Saúde. O que quer dizer isso? Quando um doente é atendido numa unidade de saúde ou numa UPA, numa unidade de emergência urgente, esse prontuário, quando o paciente é encaminhado para os hospitais ou ele é atendido nos hospitais, tem que ser rápido e prontamente encaminhado. Isto não aconteceu. As unidades básicas e as UPAs não falam com os hospitais credenciados. Morre. Morre por desassistência. E aqui, deixa eu reafirmar que o meu tempo está acabando, não morre por falta de recurso. Falta de respeito e falta gestão para que a gente possa definitivamente atender o curitibano e a curitibana. Estamos morrendo amíngua nas unidades de atendimento. Eu trouxe, antes que acabe meu tempo aqui, várias publicações para quem se interessar, várias publicações, de vários jornais. Enfim, não vou passar lendo as reportagens, mas eu tenho várias publicações que apontam a desassistência e a falta de respeito que a gestão municipal tem com a saúde do curitibano e da curitibana. Se vocês não querem fazer nada, senhoras e senhores, vocês vão prestar contas para quem os elegeu. É importante que a Câmara Municipal, de alguma forma, respeite Curitiba, o cidadão, a cidadã e que busque soluções. Porque nós só estamos no começo desse período. A insuficiência respiratória inicia aqui. Mas eu lembro a H1N1, eu lembro o Covid, que ainda permanecem determinando mortes e crises gravíssimas na saúde das pessoas. Alguma dúvida? Obrigada. Ainda no grande expediente, pergunto se o vereador Mauro Inácio, que está escrito, deseja usar a palavra. Senhor presidente, eu tenho tanto a dizer, mas como eu utilizei o pequeno expediente, considerando que há três vereadores inscritos, eu abro mão para que um colega possa falar. Professor Euler, inscrito no grande expediente, abre mão. Professor João, ou melhor, é professor sem dúvida, João das Cinco Irmãos. Com a palavra, excelência. Professor de Boas Atitudes. Muito obrigado, presidente Tito, obrigado pela referência, já fui professor, dei aula no SESC algumas vezes, de empreendedorismo. Muito obrigado aí pela lembrança. O que me traz hoje essa tribuna, senhor presidente, demais vereadores, é o assunto de saúde também, né? A gente, questão da dengue, a gente tem que ligar um alerta aí para toda a população, todos nós, do que está acontecendo na cidade, a importância dos cuidados que todos conhecem, né? Acúmulo de lixo, infelizmente, temos em toda a nossa cidade, essa questão de descarte regular de lixo, que, infelizmente, traz esse problema também da dengue. Agora, tem alguns dados aqui desse ano, de alguns dias, não está atualizado, mas, contabilizou 1.552 casos agora em 2024, 1.030 importados, contaminados, aconteceu fora do município, né? Quando é de fora, e 522 auto-quitones, transmissão local. E tem aumentado, infelizmente, essa questão da transmissão local. No distrito sanitário do Cajuru, com 319, sendo 190 importados, que é o mais afetado. Na sequência, o bairro novo, com 200 casos, sendo 92 importados. E o Tatuquara, com 191 casos, 163 importados. Então, a gente até fez um requerimento, uma sugestão aqui ao município, sobretudo da região leste, da regional do Cajuru, que a gente tem uma atuação mais efetiva. Temos recebido uma grande demanda, reclamação da população, na questão do UPA. A gente sabe que segunda-feira agora, principalmente, segunda-feira já é típico, né? Tem essa demanda maior, já historicamente falando, um tempo de espera maior. A gente sabe, por até culturalmente, a gente tem isso. E também, sempre em conversas com a saúde, a gente tem visto que na segunda-feira sempre é complexo. Mas, ontem, já a gente conversou também com a direção lá da UPA 24 Horas Cajuru, e já estava mais estabilizado o tempo de espera, diminuído. E também já recebemos a informação que já vai estar encaminhando mais profissionais para aquela unidade, UPA 24 Horas, de enfermagem, contratação do FES, que é a fundação que cuida de boa parte, hoje, da saúde de Curitiba. Então, a gente já está tendo uma resposta da prefeitura. Fiz uma sugestão hoje aqui, infelizmente não estava no momento aqui para debater, mas que vai nessa linha de mais profissionais, de mais médicos, de mais enfermeiras. A gente precisa dar uma resposta para a população. A gente sabe que a secretária Bia tem se esforçado, trabalhado, esse momento é complicado, que também tem as doenças respiratórias da troca de estação. A gente tem, normalmente, nessa época do ano, um aumento de procura para esse atendimento. Então, a gente precisa, de forma geral, aqui nessa Casa de Leis, a prefeitura, a população, um esforço coletivo para que a gente avance nessa questão da dengue. Porque, infelizmente, os casos são muitos. Então, a gente já protocolou essa sugestão, vai conversar com a secretária hoje também, principalmente nesses locais que está tendo maior incidência de casos, que está tendo mais casos, a gente acha que tem que dar uma resposta maior, mais profissionais momentaneamente. Agora, recentemente, a gente teve todo esse problema do Covid, óbvio, não vamos comparar, mas é a questão de tanto de vidas que foram perdidas, mas a gente tem que ter esse alerta. Eu acredito que a secretaria está preparada para dar essa resposta à população. Inclusive, essa semana também está tendo diversos mutirões dos agentes de saúde. Teve no Cajuru também, com 35 quarteirões, levando informações importantes para a população. Então, como eu falei antes, acho que temos que somar esforço para combater. Então, acho que seria esse o recado, não é só reforçando a sugestão, que eu não pude ler ali, mas, com certeza, segunda-feira a gente vai ler dessa questão de mais médicos e mais pessoal da enfermagem lá na UPA, 24 horas, a gente está precisando lá para ter um atendimento um pouco mais célebre, para também dar essa resposta para a população. Obrigado, presidente e Marcelo Foquedal. Obrigado, vereador João das Cinco Irmãos. Esse presidente também estava inscrito, porém, há apenas quatro minutos de tempo regimental para o encerramento da sessão. Temos, portanto, então, o final da nossa sessão. Passamos ao horário destinado às lideranças partidárias. Pergunto se o vereador do PRTB, Osias Moraes, líder, fará o uso da palavra. Abre mão. Vereador do União Brasil, Alexandre Leprevô. Farei. Cinco minutos, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Para o encerramento da sessão. Bom, eu acho que os dois vereadores que me antecederam aqui, foi muito importante a explanação sobre a questão da saúde do nosso município. Tanto os números trazidos pela vereadora Maria Letícia são números que nos preocupam, são números que realmente mostram que a conta não fecha. Então, nós não podemos fechar os olhos para isso. Nós temos que estar vigilantes a isso. O vereador João, como presidente da Comissão de Saúde, vem de muita valia trazer aí algumas ações que a Prefeitura possivelmente esteja tomando. mas eu acho que cabe frisar, porque tanto o vereador João falou aqui, quanto o nosso amigo que participou da Tribuna Livre, sobre quando se questiona a situação dos postos de saúde, jogam-se o assunto para a dengue. Mas a impressão que eu tenho, e isso eu vou me aprofundar, estudar isso, mas a impressão que eu tenho que os números referentes à dengue, apesar de serem extremamente preocupantes, se nós levarmos em consideração todo o sistema de saúde, todos os atendimentos que temos, estes números da dengue, eles são baixos, baixos, pequenos, perto de todo o sistema de saúde. Então não dá para nós, desta casa, estarmos vendo um problema gravíssimo que está acontecendo nas UPAs da nossa cidade, onde não sou eu que estou falando, a imprensa noticia, os números mostram, se forem presencialmente nas UPAs da cidade, tem gente esperando cinco, seis horas. horas, cinco, seis horas de espera. Não dá para a gente tapar os olhos, nós temos que trabalhar e agir, não dá para nós ficarmos quietos. Eu hoje sou membro da Comissão de Saúde e tenho certeza que com a competência do vereador João das Cinco Irmãos, a Comissão de Saúde irá tomar as devidas providências necessárias para que a Prefeitura possa atuar, assim como ele já vem tomando, já apresentando os devidos requerimentos e a Prefeitura dando as respostas, no qual eu parabenizo o vereador João por isso, mas os demais vereadores desta casa, todos nós precisamos agir. Nós não podemos ver isso. E a Prefeitura sabe que todo ano tem um momento crítico, um período crítico. A Prefeitura sabe antecipadamente que nós teríamos a dengue, que nós teríamos os casos respiratórios. O que está acontecendo? Será que por estar chegando perto das eleições, a gestão municipal começa a se perder em suas habilidades de administrar o município? Porque não é só na saúde que eu sinto a gestão perdida. Eu sinto em outros pontos também, em outros pontos relevantes e importantes. Então, senhores, eu aqui uso este horário para que a gente possa ficar atento e trabalhar juntos e unidos nesta questão muito séria da saúde de Curitiba. Porque normal não está, correto não está. Não é possível cidadão levar seis horas numa UPA esperando atendimento. Nós temos que fazer alguma coisa para regularizar isso. Não podemos ficar nos enganando ou acreditando em propagandas enganosas. E é isso que parece que está acontecendo. Então, fica aqui minha observação. Eu tenho esse compromisso de trabalhar referente a esse assunto. Vou me aprofundar em números, números valiosos, como trouxe hoje aqui a vereadora, são importantes para que possa pautar as nossas ações. E nós, sim, estamos recebendo esta demanda muito grande da população. Esta demanda, eu tenho certeza que não está só batendo na porta do meu gabinete, mas como na porta de todos os senhores que representam os bairros e fazem os seus bons trabalhos nos bairros que representam. Então, fica aqui a minha observação para que essa casa fique atenta e pare de tapar o sol com a peneira. Seria isso. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Alexandre. Está encerrado o tempo regimental.